Música Na real, assim, ó, bem piá, lá em 80, tinha uma festa do colégio, mas não tinha som. Eu falei, ah, peraí um pouquinho, eu tenho som lá em casa e tal, eu levo o som e levo os discos pra tocar, eu vou ser o DJ da festa. A partir dali, eu passei a me envolver com música e comunicação e tal, e foi assim que começou. A música tem o poder, independente de qual, de mudar o mundo, cara. O cara te dizer, adorei o teu line-up, mexeu no meu astral, mexeu na minha vida, vou curtir, pô, isso é demais, velho, é o preço que o salário não paga. Porque, pô, levar alegria pras pessoas, arrancar o riso de uma pessoa, não tem preço, velho, é muito gratificante, de verdade. Música é a minha vida, assim, eu sou movido a música, não me imagino vivendo sem música. Eu, Alexandre Fetter, vivo pra fazer as pessoas felizes. Tô aqui pra ajudar todo mundo e penso que esse seja o caminho, acho que todo mundo, de uma certa forma, deveria ajudar alguém que tá perto, alguém que tá longe, alguém que não conhece. Eu tô aqui pra fazer o bem, porque eu quero o bem de volta pra mim. E você, vive pra quê? Trópico, somos feitos de água, movidos por música e inspirados pela arte. E você, vive pra mim.